Pá, nunca, nunca, nunca pedi nada, mas até hoje, em cinco, em cinco, passeios, cinco anos, passeios, não houve uma puta de uma marca de óculos que dissesse assim, Ruizinho. É, é, é verdade. Ruizinho, olha lá como é que tu estás, eu estou bem, está tudo, e com vocês também, está tudo. Queres uns óculos bacanos, em vez de estares com esses aí? Pá, que isto já é, imagina, isto já está ridículo. Que eu já, eu limpo, 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 e já está embaciado, está embaciado para sempre. Sim, eu não diria ridículo, porque os óculos ficam-te bem, e já são um bocado de imagem de marca. Tudo bem, mas, pá, também tenho uma cara bonita e uma cara fácil de encaixar um óculos. É verdade, é verdade. Eu disse a verdade sem hernia, e acho mesmo que, e espero que aconteça isso depois deste vídeo. Quando este vídeo sair... Foda-se, ganhem vergonha na cara, pá. Pelo amor de Deus. Foda-se, e mesmo de chapéus, nunca tivemos. Nunca, puto, nunca tivemos. Pá, é verdade, é o raspanete que estamos a dar. Mas tu com razão, com razão. Então não temos... Temos bicho. Exatamente, foda-se, é o quê? Não dá para falar com eles. Porra. Pá, senão temos que ir fazer gofóndemis. Tens que ir fazer o quê? Gofóndemis. Não é assim, não é isso que se faz. Era por isso que não nos dão nada, pá. Tens que ir gofóndemis. Mas eles estão cá. O que é que é, meu people? Estamos aí novamente para mais um vídeo. Vocês já sabem qual é que é a situação financeira de uma boa garrafa sem fundo. Yuri, falam bem o movimento cardíaco para hoje. Olá, boa noite, Rui. Como estás? Estou bem, companheiro. Boa. E vocês? Boa. Pá, é verdade, chapéus e óculos, pá. Foda-se. Gostou uma coisa. Se eu me continuar mais 10 minutos esta intro. Olha, hoje temos o quê? Rui, é incrível. Pois, não, contos comigo. Sicily Vlog. Sicily Vlog. Sicilai. Sicilai Vlog. Sicilai Vlog, se calhar é mais assim. Pois, é possível. De Bruna Magalhães. Pá, Bruna, independentemente daquilo que aconteça hoje. Nós, se há pessoas que gostam de ti, somos nós. É verdade. Um grande beijinho e, olha, continua. Acho que, pelos vistos, este é o primeiro vídeo de Bruna Magalhães no YouTube. Eu acho que sim. Ou, pelo menos, apagou os outros. Pronto, do novo canal. Continua. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Queria, ó, que você está no seu ambiente natural. O mesmo nome de vocês é difícil. Posso mandar um vídeo aqui? Eu sim, mas conta isto. É tipo, um caixa de tweets. Que é tipo, dá poeça, música. Estou com um bocado nervosa. Vai. Estou com um bocado nervosa? Estou com um bocado nervosa. Ok. Mas é natural, pá, porque estou com um bocado nervos e estou nervosa. Foi uma mistura. É, pá, a gente não vamos já começar. É, pá, não. Nada disso. É um bocadinho isto. É um bocadinho isto. Ah, amor. Eu acho que tem muita ciência mesmo. Estavam a ouvir uma dick pic ou não? Estavam. Eu acho que sim. Porque pela conversa dela, ela estava a dizer que eu vou uma canta, posso mostrar uma foto a não sei do que. E ouviu. Pois, pá, está-se a ouvir bem ou mal. Pá, pois. É um pênis. É um pênis. É um pênis. Pois, não se estava a perceber bem. Pô, rapaz. As raparigas, de facto, têm que levar com estas merdas. Definitivo. Este telemóvel está do caralho. Peça o Robocop no fim do filme. Tudo fudido. Epá, está bom. Parece mesmo. Olha lá. Vê-se o interior todo. I'll be back. Experimenta, mãe. Este é o primeiro Negroni da minha mãe. Força, mãe. Mas isto estamos onde? Estamos em Itália, não é? Ou não? Pela música... Tanto álcool. Eu lembro-me, eu lembro-me quando temos a pé da minha mãe, a minha mãe disse Ah, mas agora vês para a terra dos mafiosos. Já fomos. Ah, ok. Duas vezes. Primeiro com o carro. Olha-se roubado. Ah, mas fez. Fez. É aqui que, em Itália, quer a senhora do pickpocket. Atencione. Pô, eu mesmo. Ah, sou fã. Sou fã que estava a te conhecer. Atencione, atencione. Eu nunca... Ya. Agora, de repente, eu paguei, eu escolhi um sítio para ficarmos. Com o pequeno almoço incluído. E eu, pronto, tive o pequeno almoço. Ah, sim. Abriu-me pelas gavetas. Coração. Comprou bolachas e pegamos de leite. Para dizer que... Estes-me aí traduzindo as merdas, que eu não estou a perceber nada. Eles estão num sítio, estão num hotel, acho eu, com o pequeno almoço incluído. Ok. E perguntaram à senhora pelo pequeno almoço e ela abriu o armário. Deve ser um hostel. Deve ser uma merda, não sei. Deve ser uma pensão. E ela abriu o armário e tinha lá a bolacha assim, coisa. Está aqui o pequeno almoço incluído. Podem tirar. Porra, querem mais do quê? É café com princípio ou sem princípio? Ah, o que é nada? Querem café com princípio ou sem princípio? Acaso gostava de ir à Itália. Também eu, pá. Adorava. A Itália. Estamos cheias de fome, vamos todas as comerem. Quem está entusiasmada? Eu. Mas foi uma saída de mulheres, não é? Foi. Ela é ela, a mãe, que é irmã, será? Não faço ideia. Não faço ideia. Mas são parecidas, pá. Pá, se calhar são irmãs, e é. Feliz. Acho que ela está lá a dizer, pô, é que foi triste, não foi? Não soube nada, pá. E pronto, aprendi. E eles andarem nos dedos. Nunca ninguém me ensinou a ver, mas eu não me ensinou a ver. E eles andarem dedos para cá. É top. Deitos ou trelos. Não me engano, não me engano. Tipo, os italianos, será que eles estão fartos desta música? Ou não? É que eu acho que sim. É sempre a música mais usada para... Pai, eu não estou... Eu é que não estou percebendo também, já. Rebentado em uma piscina do caralho, que faz parecer que é um hotel. Só que elas, por outro lado, têm copos, têm tudo, têm um armário cheio de coisas. Pois. Só. Essa é a primeira vez. em Março, aqui é o próximo. Pá. Foda-se. Oh, Bruna, pá. Porra, eu sei que... Querias ter gravado isto sem ser com o Nokia. Fogo. Acho que estás a gravar isto com o micro-ondas. É mais isto. Caralho. É que nem está a vento lá. Isto é o som normal. É o som normal da... É o som normal da... Vai. Vai. Não filmes o rabo. Foi. É capaz, pá. Bruna, também não tem papas na língua. Isto é. 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 Protege-me o rabo. Protege-me o rabo de Cabo Verde. Vai. 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 É top. É top, malta. Mayanda. 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 A água do Cabo Verde é mais quente. Foi. A água do Cabo Verde é mais quente. A água do Cabo Verde é mais quente. Mas é boa. É boa. Mas é top, Cabo Verde. Porra. Ah pá, mas é muito a giro. Uma saída assim. Se for as irmãs e mãe, pá, é do caraças. Pisa para a mãe. Ela fosse pequena. Pisa, tá. Pus. E os gnocchis da Bala Manhã. Os quem? Gnocchis. O que é isso? É tipo massa com... Itália. Ah, isso é... já comi. Já? Já. É bom. É? Está bem artístico este filme. Está bem artístico. Está muito artístico. Protege o rap. Sou uma da roda. Nota-se que ela não disse o mesmo ao vestido. É, o vestido não está a proteger. Mas adoro. Está tudo bem. Para acaso a Vania tem um igual. A Marta também tem um deste. Tem? Sim. Está na moda, não é? Eu acho que sim. Vinha já, Vania. Não me vê a jardinha com nada. Vai agir, pá. Mais ou menos. Presto. Porquê? Porque a Paula utiliza peça já feita, mas ela faz o seu. Vai fazer o teu próprio peça? Ah, mas olha isto. Esqueçam tudo o que eu disse. Pronto, meninas. Está feito. Obrigada a todos. Vamos fazer agora o jantar. Vamos lá. Bem, a minha mãe decidiu agora, depois de... Olha, está tudo. Olha as minhas primas de vídeo. E aí? E aí? Presto. Depois elas teriam as compras as duas. Escolherem exatamente tudo. E para mim, a mãe é a moça de cola mesmo. Canais já. Menos, família. Família. A nós. A eles. A nós em cima deles. Boa, boa, boa. A Ana é a maior. A clássica. É a maior. Olha a cara da mãe. Ai, não. Bruninha. Será que vai dizer? Oh, Bruna. Ou vai... Ele percebeu. Este percebeu. Este senhor. Já me apaixonei. Já me apaixonei pela mãe da Bruna. A nós. A eles. A nós em cima deles. Onde você ouçaste de ele? Sim, sim. Sim, eu estou. Mãe de Bruna. Pois é, pá, lindo. Hoje nem a chuva nos para. Temos de visitar o céu com mais de 3 mil anos. O que é que isto significa? Ninguém sabe. E caralho. Não. 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 Olá. Ah, pá, como é? O sonho ficou assim mesmo, só pelo sonho. Está fechado. Aparentemente, para quem quiser visitar aqui o Castelo de Céculo. Aparentemente, tenho de não estar a se ver. Ok. E isto é uma hora, tipo, uma hora para ir, uma hora para voltar, blá, 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 blá. Enfim, ou seja, basicamente, o que é que nós vamos fazer? A tua primeira ideia, que é pensar por horror. Agora. Vai, Paulo. Abre a camisa ali. Vai, pessoal. Não estou. Não estou. Isto aqui não está a apanhar nada. É muita informação. Iam visitar o castelo, só que o castelo está fechado. Sim, essa eu percebi, não é? Aqui deve ser por marcação, deve haver horas específicas. E ela disse que uma das razões é por estar a chover. E também não pode estar a chover, ok. E, supostamente, é uma hora para ir, porque é que ele deve ser a pé, e é uma hora para vir. Certo, certo. E correu mal. Correu mal. Mas fizeste exercício, Bruna, também é importante. Hoje nem a chuva nos para. Para, para. Para, para. Foi exatamente a chuva que parou. O que isso significa? Hoje tem. Hoje tem bandido. Hoje tem sacanagem. Sabe o que eu chamo de áudio? Pá, levem-me para a próxima convosco. Pá, isto é incrível. Isto é que, familhinho, meu. Só vejam, coquetel. É, não. Divertir e assim. Não, peraí. Sacanagem. Portanto, vai-te-me para a sacanagem hoje. 30 euros. 35. É vagin. 6 euros. 5 horas e meio. Então, não estamos com o que é. Queque. É de chocolate ou de mirtilo? É de chocolate, eu não gosto. Estou de baixo. Estou de baixo. Foda-se. Obrigada. E potinha, vamos puxar o white lobe da minha mãe. Para. A comida parece maravilhosa. E acredita, o problema é o meu. A cama está sempre a ficar de chocolate. Não, tu és muito rápido. Só te recomendo que isso é. Não, tu és muito mais. Não, tu és muito mais feliz. Não, tu és muito mais feliz. Ou não, tu és muito mais feliz. Ou é que mais vale mais desfoco. Ah, não. Está completamente fora. Está foda? É. É artístico. 2 horas e meia depois chegámos, está a Ormina, está a Ormina, está a Ormina, a cidade onde foi gravada o barco antes, sabe que fala aqui? Pronto, esqueci-me de terminar na fotográfica, e depois vocês virem o foco, a pintura da cabela nova. Vem aí, vamos conhecer este amigo na cidade. Olha, está incrível. Mas a música já me está a irritar, confesso. Lista de Alvini. Depois de sentarmos, quantos anos? Depois do corte ativos. Insultamos a nossa santa mãe. Escolhemos o nosso local. Copa, vamos ver. Hesterica. Hesterica. A comida parece delicioso. É a mãe que está a filmar. É, é. Vê lá, se escoca. Vamos estar com a experiência. Incrível. Vão te conhecer. Paula, mas é uma verdadeira Paula, o conheceu. Vê lá, conhecidas. Os olhos são iguais. Pá, vocês também são abençoadas. Pá, o que é isto? É que tipo, não há todas... Até irrita um bocadinho. Parece que está sempre pronto para a fotografia. É verdade. Tipo, olha lá, grande chapa. Quer ver? Não, não é. Mais ou menos, não é? Aqui já fiz. Não, 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 não. Olhem-se mais lá. E é verdade. Nós já estavam com os olhos fechados. Olhem-se. Olhem-se. Um segredo. Venham aqui, venham aqui. Ok, nós vamos... E mexe-se uma, vai para ali. É uma forma de falso. Esta planta é verdadeira. Mas nós metemos Adam. Esta coisa é falsa. É louca. Oh my god. É... Que grandes cabrões. Não sabia deste scum do nomeiro, pá. Mas nós metemos Adam. Esta coisa é falsa. É louca. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Estão sem contratar? Mas bora. Maria, opiniões. Opiniões. Muito bem. Terminal. Vamos lá por encerrado a nossa visita aqui. O céu sabe pôr-se e nós também nos vamos pôr. Neste momento vamos perceber se o nosso carro, primeiro, foi relocado. Opção 1 foi relocado. Opção 2. Levou a volta. Opção 3. Nada aconteceu. Deus no comando. O que é que vocês dizem? Deus no comando. Obrigada. Agora a dica para quem quiser vir conhecer aqui, a vila. Pessoal, se vocês virem de carro, o estacionamento aqui é muito difícil. Tudo é para residentes. Tudo é para residentes à parte. Se costumam estar cheios. Nós, por acaso, conseguimos meter numa ruela que é sentido proibido. Isto para dizer que... Vamos ver. Vamos ver se fomos assim tão inteligentes. Pessoal, se vierem cá, uma dica. Deu-se fácil ideia, pá. Pus o carro num sítio que nem sei se vai dar merda ou não. Portanto, não deixo dica nenhuma. Já sabem. Não deixo dica rigorosamente nenhuma. Zero multas. Só bom. Está aqui a dica, afinal. Uma ruela em sentido proibido. Blá, blá, blá. Acala disto. Pessoal, sem pilhinhos na cara, eu pedi a pizza USA. Consiste em margarita com batata. É pá, olha. Ó Bruna. Porra. Eita. Onde é que isto já recebeu? Ó Bruna. E Itália, de repente pedes a pizza USA. Com batata a pizza. Só a Itália. Ok. Eu tenho explicações. Ainda bem. Podemos ouvir então as tuas explicações, ó Bruna. Por favor. Porque de repente eu estava à espera de rir tanto que a Bruna. Estranha. Eu hoje preferia não ouvir explicações nenhuma, pá. Não, mas eu estou curioso. Muito curioso. Perdão. Eu tenho explicações. As condições meteorológicas desta ilha só Deus sabe, ok? Por isso, eu comecei com calças, já as tirei. Isto é uma hora a subir para conhecer este castelo. O tal castelo que no outro dia não podíamos. Hoje, às 15 meninas de sol, depois nós vamos aproveitar ao máximo. Está toda a dentro de olhar para a miúda de cueca no meio do castelo. Opa. Bruna, quando tem calor, Bruna, o que é que faz? Vá, tira as calças. Vá, esteja onde estiveres. E a explicação foi, está calor. Sim. Tira as calças e fica de cuecas. Qual é a cena? Maldas, teve a explicação. Coloca aqui a faixa, Deus sabe. Pronto, a desmadia vais passar para o máximo take. Imagina, imagino, a Bruna, no Dubai. Anda de cuecas e estou do lado. Táxi! Está tudo bem. Aqui não há explicações a dar. Não, está tudo bem. Vamos falar um bocadinho com esta árvore. Exatamente. Este terceiro livro foi construído há 3.000 anos antes de Jesus nascer. Portanto, 1.000 anos antes de Jesus nascer. Isto é sobre a medieval. Atenção, atenção. Atenção. Um photoshop com umas obras acontecerem, não é? Um senhor a ver as obras estão sempre assim. Estão, estão. Exatamente. Exatamente. Sim. Isto ia acontecer aqui em Portugal. Facilmente. Boa italiano. No final de tarde, aqui nas Itálias, Temos a começar. Na cama. Temos a poder reconhecer. Porque é que vamos te deixar no passado. E tipo é, por isso, fez sentido. No entanto, o que é que eu vos tenho a dizer? É que está traumatizante esta cidade. O que é que? Concordas mãe? Não concordo. Vimos coisas que eu nunca devia ter visto. O quê? Pronto, é o ritmo. Eu não sei. Ainda vai mais. O quê? Até mas isso... Aí, eu gostava de saber, pá. O que é que viram que não deviam ter visto? Traumatizante esta cidade. Mais pilas. Pá, será? Pela cidade. Vimos coisas que eu nunca devia ter visto. Pronto, é o ritmo. Eu não sei. Ainda vai mais. Não percebi. Últimos momentos desta grande viagem. Mãe, gostaste? Da comida? Foi mesmo quando a mãe está a levar a grafada. Tanto que ela depois disse da comida, que ela queria dizer da viagem. Acho. Da comida? Estou tudo bem? Graças a Deus. Foi divertido. Isto não é bom, mas vai acabar. Por isso, adeus. Adeus. Temos-lhe no próximo vlog, que vai sair já já. Fogo. Opa, adeus Bruna. Olha Bruna. Fogo. Isto aqui, sem desfocos e... Era incrível. Mas já está, já está bem. Dá um ar artístico à cena. Curti, pá. Curti. Agora usa-se aquelas fotos meio desfegadas e não sei o quê. E a Bruna foi tipo, não vou fazer vlogs todos os dias. Não, vou filmando e depois logo lanço da semana. Faço uma cena um quarto geral. Olha, então não foi assim. Doze minutos. Pumba. É bom para os primos. Ou não? Pumba. Doze minutinhos aí. Incrível, pá. Pronto. Beijinhos. Beijinhos a todos. Estão em datas, não é? É verdade. Ficam datas aqui para vocês. É na ticket line e Ilha está na BOL. BOL. Ponto. Pt ou com. Não sei bem. Pt deve ser. Beijinhos grandes e lá para cima. . Olhem temos o que? Visitei a Rio onde há drogar dos zombis. Vídeo de Filipe Limões. Enquanto o Carlos está a procura de vestígios de toxicodependência. Eu aproveito para vos falar do patrificador deste tipo. O que ele quer? Foda-se. Foda-se. Olha mais um report. É oportuno. Aquelas ilegais, pá... Por acaso acho que já recebemos o mel da LEON. Qual é que é a tua melhor história de Axcoli? E aí eu apanhei uma gaja e ia dar fudida, fudida. Eia, vem! Isso foi há quanto tempo? Já, pá, há mais de três meses. Agora cresceseste homem. Já foi há mais de três meses, foda-se. Eu pensava que tu não fudias há sete anos, pá. Sim, senhor. Eu também. Sim, três meses, é a rotina. Não é o normal, é o casal. Este mês vamos dar dez horas ao perdido. Vamos apanhar todo o processo da compra. Como é que vamos fazer agora? Passa o WhatsApp? É. Basicamente ele pagou dez paus, pá, não há mais dez metros de passeio. Eu acho justo, pá. As gajas estão no seu pico aos 21. A partir daí é uma montanha-russa inclinada. Os homens... Que boneco. Como dizem, envelhecem como ao vinho. As gajas... Estás enganado, Filipe. Que burro. Estou a ver que aqui a zona está mesmo com imenso lixo. Isto está... Super degradado. Eu Filipe isto todas as semanas... Por acaso digo, tchau, se o Filipe Limões se deitasse ali e fazia parte. La... El Soledad não pode se pinhar com ele. Julia quebramos!